Olá meus amores, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula de iniciação científica. Dessa vez nós iremos falar sobre a pasta de anexos ou portfólio. Esta é uma aula para o sexto, sétimo e oitavo ano e esta é apenas a primeira aula sobre a pasta de anexos. Nós tivemos nas semanas anteriores, vocês tiveram a aula com a professora Thais falando sobre o diário de bolo. Agora a gente começa a falar um pouco sobre a questão da pasta de anexos. É uma questão que os alunos do sétimo e doitavo já estão um pouquinho mais por dentro do conteúdo, já conhecem um pouco a questão da pasta de anexos, mas ainda às vezes gera alguma dúvida em relação a algumas situações sobre a organização e aí a gente já conversa num âmbito de geral. E os alunos do sexto ano estão passando a conhecer agora também. Essa é uma primeira aula, uma abordagem geral, então, claro, para as três turmas, tranquilamente. A gente vai falar numa linguagem bem simples, vai ser super tranquilo. Nessa primeira aula a gente vai levar a teoria. Na segunda aula eu já trago uma pasta de anexos também pra poder apresentar pra vocês e assim a gente poder visualizar melhor como é que está organizada essa pasta de anexos. Tá bom? Bom, então, o que é essa bendita pasta de anexos? O portfólio, né? Que tem mais ou menos um desenho, por exemplo, nessa pasta, que em geral é a pasta que nós utilizamos na escola. O sexto ano, os alunos individualmente já tem uma. O sétimo e oitavo, em geral, alguns alunos têm as suas pastas individuais, seus portfólios, né? Mas, em geral, utilizam a sua por grupo para os trabalhos de administração científica. Então, esse portfólio, essa pasta de anexos, ela é importante para arquivar os materiais que serão utilizados no decorrer da pesquisa, né? Lembrando que aqui a gente tá falando da pesquisa científica, que será desenvolvida ou... E durante esse processo da pesquisa científica, todos os materiais que são utilizados. Formulários, questionários, artigo, reportagem... Esses materiais que forem utilizados no decorrer da pesquisa, eles serão guardados dentro desse portfólio, dentro da página extra. Então, o portfólio, todos vocês conhecem, sabem o que é um portfólio. Então, faltava compreender qual é a funcionalidade desse portfólio. Então, a função vai ser justamente essa. Arquivar os materiais utilizados no decorrer da pesquisa. Sendo que esses materiais, eles podem ser os artigos, que nós comentamos agora há pouco, podem ser esses formulários, os questionários ou as fotos. Alguém fala assim, professora? O que é um formulário? O que é um formulário? Pode ser aquele formulário na ficha de inscrição. Pode ser um formulário de autorização para divulgação de imagem ou para poder você pedir autorização para fazer entrevista com alguém. Lembra que a gente comentou sobre isso em sala de aula ainda, né? Nas aulas presenciais. Questionário. Você quer aplicar um questionário e fazer algumas perguntas para algum profissional, pode ser para um professor, para os seus pais, para o seu vizinho, sobre alguma situação, claro, que tenha a ver com a sua pesquisa. Então, digamos que você queria saber qual é a importância desse vizinho preto na vida do Joãozinho. Você vai aplicar um questionário e vai fazer várias perguntas para o Joãozinho. Então, esse questionário, modelo em branco, e claro, o respondido também, você vai ativar, você vai guardar na pasta de anexos. Você vai guardar lá dentro dessa caixinha do portfólio, desse material. E aqui dentro também, você vai guardar as fotos. É, fotos que você vai tirar, fotos em geral que você pode utilizar no decorrer dessa pesquisa. Algumas, 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 você pode até colocar no seu diário. Mas, não é para você encher o seu diário de fotos. Não é possível. Então, uma ou outra pode, depende muito da foto. Depende do tipo, de como é, qual é a ligação dela com a sua pesquisa, qual é a importância dela. Então, pode até instalar no seu diário de bordo. Mas, o ideal é que ela esteja aqui na sua pasta de anexos. E aí, lá no seu diário de bordo, o seu diário, ele conversa. Conversa, não é conversar como a gente está conversando aqui, não é um diálogo. Tá? Não é esse diálogo aqui. Claro, estou aqui falando com você, mas não um diálogo com as pessoas. Mas, o seu diário de bordo, ele conversa com a sua pasta de anexos. Porque, à medida que você escreve lá no seu diário de bordo. Aí, você vai colocar de acordo com a foto, anexada na folha. Aí, você coloca lá no meio da folha da sua pasta de anexos. A pessoa mandou o seu diário de bordo. Aí, aqui ele está dizendo que tem uma foto. Que apresenta as informações que eu preciso visualizar. Aí, a pessoa vai lá, pega a sua pasta de anexos. Olha, identifica a folha, identifica a imagem. Confere a foto e tá lá. Então, eles estão as informações. Elas estão conversando entre si. Elas estão, como se fosse em comum acordo. Mas, elas estão ligadas, conectadas. Pronto, essa é a palavra ideal. Elas estão conectadas. As informações que estão lá no seu diário. Com as informações que estão lá na sua pasta de anexos. E isso não serve apenas para a foto. Mas, também para questionário, formulários, artigos, resumos. Outras informações que são importantes para a sua pesquisa. Que estejam lá na sua pasta de anexos. Outros documentos que são importantes. Eles também podem e devem ser citados lá no seu diário de bordo. E, à medida que eles são citados lá. É importante indicar onde é que está. Quem vai sair pegando a sua pasta de anexos. Ai, mas o que é isso aqui? O que é? É importante ter uma identificação do que seja. Lá no seu diário de bordo. Aonde está localizado. Qual é a folha que ele está localizado. Para que a pessoa possa chegar lá e identificar. Ah, está na folha 10. Aí, vai lá na sua página de sol e na folha 10. Ah, folha 10 está aqui o material que ele está falando. E descreve o que está escrito ali. O que está contido naquela folha 10. Então, é importante que haja essa ligação. entre esses dois materiais. Tanto o seu diário de bordo. Quanto a sua pasta de anexos. Bom. Mas, lá na sua pasta de anexos. Algumas. Uma organização. É preciso estar presente. É preciso que haja essa estruturação. Essa organização na sua pasta de anexos. A gente sabe. Já sabe então. Que ela tem essa funcionalidade. De arquivar esses materiais. Que são utilizados no decorrer da sua pesquisa. Da sua pesquisa científica. Tá. Então, na sua pesquisa. Você vai arquivar todos esses materiais. Claro. Mas, é necessário ter uma estruturação também. Uma organização. Então, tem que ter uma pasta. A nossa diária de bordo tem uma pasta. Nessa pasta de anexos. Também tem que ter uma pasta. E essa pasta. Claro. Vai ter. Título do seu trabalho. O nome dos autores. Até coloquei aqui. A pasta. Vai estar identificada pelo nome dos pesquisadores. Gente. É muito importante isso. Já percebi que as vezes. O aluno. Ele coloca o nome. O título do trabalho. E ele esquece de colocar o nome dele. Esquece de colocar o nome dos autores. Quanta pasta. Bom. Entre tantos trabalhos. A gente. A gente. Pode atesta. Ver de fim. A quem pertence. O título daquele trabalho. Qual é o grupo. Mas ele. Eu sei. Eu sou professora. Mas aí tem um fulano. Tem um outro professor ali. Que ele vai ver a pasta. Tem aqui o título do trabalho. Mas quem são os pesquisadores? Quem é que está desenvolvendo? São alunos de quituplo. É importante que esteja ali também presente a identificação dos pesquisadores. Tá? Então tem que ter uma carta. Tem que ter qual é o título do trabalho. Mas é importante que esteja lá também o título do nome dos pesquisadores. As folhas. As folhas. Lembra que lá. No portfólio. Nesse portfólio tem várias folhas transparentes. Né? E são os saquinhos plásticos. Transparentes que estão ali dentro. Esses saquinhos. Na frente. Passamos de conta como se fosse um saquinho. Até a padrão. Esse padrão. Então no portfólio eles vêm com esse. A maioria deles vêm com esse padrão aqui. Porque é uma identificação. É uma fichinha de identificação. Aí tem a nossa saquinha branquinha transparente. Coloca uma etiquetazinha aqui em cima. Com a numeração. Com a numeração daquela folha. Tá? Pode ser. Por exemplo. Folha 001. A outra folha 002. 003. Tá? Então é importante. Se for um portfólio de 100 folhas. Por exemplo. Se for de 50 folhas. 01. 02. 03. É importante que haja. A identificação. Dessas folhas. Por quê? Você vai. Citar essas folhas. Identificar essas folhas. Dentro da sua página anexa. No seu relatório. Dizendo qual material está ali. Pra poder fazer esses links. Essas quatro relações. Quando forem necessárias. É claro. Seja pra falar sobre um determinado artigo. Ou pra falar sobre uma determinada foto. Ou um questionário. Ou um formulário. Então. Observando conforme solicitação. Que foi feita a Secretaria do Meio Ambiente. Em anexo. Na folha. Aí diz qual. A folha 006. Da pasta de anexos. Então. Tem que estar lá. Colocou lá. No seu diário de bola. A pessoa vai lá. Pegar a sua pasta de anexos. Vai conferir na folha 006. Se realmente tem uma solicitação. Que foi encaminhada. Essa carinha de meio ambiente. Então. Essas informações. Elas são muito importantes. De estarem aí presentes. Tá? Então. Essas informações. Elas são importantes. Que eles estarem na presença. Uma vez. É. O portfólio. Lembrando. Em geral. Cada aluno tem um portfólio. Pra guardar os seus materiais. Pessoais. Da escola. Da disciplina. Mas aqui. Nós estamos falando. De um portfólio. Portfólio. Que é a pasta de anexos. Que é utilizada. Para. A pesquisa. E esse portfólio. É para. O grupo. Portfólio. Se o trabalho de pesquisa. For individual. Se for um aluno. Que estiver desenvolvendo. Aquele trabalho de pesquisa. Claro. Portfólio é só dele. É só um aluno. Portfólio. Nós temos. Dois alunos. No grupo. Ou três alunos. No grupo. É um portfólio. Para o grupo. Para o grupo. Que está desenvolvendo a pesquisa. Para os dois alunos. Ou para os três alunos. Tá. Então. É um portfólio. Para o grupo. Porque. Esses materiais. Relativos. Ao desenvolvimento. Do trabalho. Serão guardados. Apenas. Naquele portfólio. Então. Tudo que for. Reparente. Ao trabalho. Não está guardado. Naquele portfólio. Somente. Em portfólio. Aí. Digamos assim. Professora. Tá. São três. Alunos. No grupo. Nós somos três. No grupo. São três alunos. O portfólio. É meu. Eu posso utilizar. O meu portfólio. Para guardar. Todos os materiais. Do grupo. Claro. Claro que você pode utilizar. O seu portfólio. Para guardar. Dois materiais. Mas aí. Você tem que lembrar. Que os materiais. São do grupo. Quando. Houver. A necessidade. De se apresentar. Esses materiais. Para alguma avaliação. É você. Que tem a responsabilidade. De apresentar. Esses materiais. O grupo. Todo o trabalho. Em conjunto. Para construir. Para guardar. Para construir. Todo o trabalho. É o trabalho. É em equipe. Tá. O trabalho. É em equipe. É em equipe. Mas. Você tem. A responsabilidade. De cuidar. Do material. Você. Tá com a responsabilidade. De cuidar. Do material. Aí. Tá guardando. No seu portfólio. Você tem. Essa responsabilidade. De cuidar. Vocês podem. Até. Dividir. Em equipe. Ou semana. Uma semana. Fica comigo. Uma semana. Fica com fulano. Ou então. Eu sou. Se são três pessoas. Eu sou responsável. Apenas pelo portfólio. Outro. Fica responsável. Apenas pelo diário de volto. Outro. Fica responsável. Apenas. Pela questão dos relatórios. E. Vocês podem. Dividir tarefas. Também. Mas. É importante. Que fique. Claro. Que. É necessário. Que haja. Um portfólio. Uma pasta de anexos. Para. O grupo. E que. Esse portfólio. Ele tem. Justamente. Essa funcionalidade. De arquivar. Todos os materiais. Que são utilizados. No decorrer da pesquisa. Aí. Às vezes. O aluno. Ele pode. Dizer assim. Professor. Eu encontrei. Um artigo. Maravilhoso. Eu li uma reportagem. Que falava. Sobre. Justamente. Que abordava. A temática. Que eu quero. Trabalhar. Na minha pesquisa. Né. Na. Na ideia. Que eu tive. Para desenvolver. Na pesquisa científica. Tá. Ok. Gostou. Gostei. Salvou no computador. Salvou. Vê. Vai utilizar. Vô. Não. Guarda. Só. No seu computador. É interessante. Assim que possível. Vai utilizar esse material. Imprime. E guarda também. Na sua pasta de anexos. Tá. Para que você possa utilizar depois. Para que tenha esse material físico ali também. Faça. Se possível. Violeia. Se for possível. Fazer um resumo. Para facilitar. Depois. A compreensão. Perfeito. Maravilhoso. Faça isso. Mas não deixe. Só. Salvo no celular. Ou no computador. Que as vezes. Você pode perder. Já aconteceu muito. Já vi muito aluno. Perdendo esse material. Essa questão das numerações. Das folhas. O ideal. É que faça assim. Etiquetas. Adesivas. Etiquetas. Adesivas. Pode fazer. Tem. Existem etiquetas. Já. Adesivas mesmo. Que você pode fazer com pincel. Ou pode imprimir. Ou pode pegar. Papelzinho. Papel A4. Chametes. Branquinho. Faz com pincel. Abinitinho. E depois. Recolta. E cola. Adesiva. Nas folhas. Na próxima aula. Na aula 2. Nós vamos continuar. falando sobre a questão da pasta de anexos. E. Nesta. Eu vou trazer uma pasta de anexos. Onde nós vamos conseguir visualizar. Tudo isso aqui que nós falamos. Nós vamos visualizar essa pasta de anexos. Numerada. Com. Uma capa. Com todas as identificações. E com todos os materiais presenciais. Todas as organizações. Para que a gente possa compreender. Então. Visualizando. O que seria. O ideal. De uma pasta de anexos. E ela precisa sempre. Estar muito bem cuidada. Tá bom. Então. Essa foi a nossa primeira aula. Sobre pasta de anexos. Até a próxima aula. Beijo. Tchau. 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 Tchau.